Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um Rebatida, um programa aqui, um produto vestiário, um produto feito de goleiros para goleiros, né, antes de mais nada eu peço para todo mundo aí que está nos acompanhando, todo mundo que está nos assistindo se inscrever no canal, curta aí o nosso conteúdo, aperte o sininho, ative as notificações para chegar para você, tudo aquilo que a gente está colocando, tudo aquilo que a gente vem fazendo, né, e é muito importante você estar próximo da gente, a gente aumentar os nossos números para a gente tentar e melhorar o produto nosso e fazer o melhor nosso aqui para vocês, melhorar toda a nossa estrutura, entregar tudo que a gente tem de melhor aqui para vocês, fechou? Então se inscreva, dá essa força para a gente, né, Rebatida e o Papo de Gestão, o programa que eu, Fernando Careca, faço aqui individualmente, né, o nosso programa todas as quintas-feiras, conta com o Luizão, o Vander Carioca, nossa bancada cheia, mais o Rebatida que eu estou trazendo, e é isso, esses são os recados que eu tinha para dar para todos, né, temos um convidado muito especial hoje, um cara sem palavras, todo mundo que conhece sabe o tanto que esse cara é gente boa, antes de chamar esse convidado eu vou estar falando do nosso patrocinador, da SGA, uma empresa lá de navegantes, Santa Catarina, de segurança e medicina do trabalho, então você que precisa de laudos técnicos, veladoras complementares, qualquer tipo de serviço, já sabe, né, chama a SGA que eles vão resolver todos os seus problemas. Então é isso, recados dados, já paguei a conta aqui do patrocinador, então agora vem pra cá, monstro sagrado, Dutti, como é que tá, irmão, tudo bem? Tá, irmão, tudo bom, graças a Deus, tô bem, descansando, e vamos que vamos. Dutti, qual é o seu nome inteiro, Dutti? Todo mundo só te chama de Dutti, é Dutti pra lá, Dutti pra cá, ou se não o 01, né, o 01 da Mars, é um moço sagrado, como é que é o seu nome, velho? Nada, pô, 01, 01, não existe esse negócio de 01, não, 01, pra mim é o Fernandão, o Vagnão, que já ganhou tudo no Extra, eu me chamo Douglas Almeida Gonçalves, aqui em São Paulo o pessoal me chama de Dutti, mas no interior o pessoal chama de Dutti, Dante, o pessoal confunde, mas o certo é Dutti mesmo. É igual o da Zaev, né, velho, da Zaev em cada lugar ele tem um nome diferente, velho. É, isso mesmo, é diferente e o pessoal confunde, né, o pessoal fala que tem que ter um assento, que não tem que ter um assento, aí, mas tanto faz, sabendo que sou eu, tá ótimo. E de onde o Dutti é? Eu sou de Arujá, interior, é metrópole aqui já, né, dá uns 50 minutos de São Paulo, por isso que todo jogo é longe pra poder ir, é, moro aqui já faz uns 23 anos, e tô por aqui. Você tem quantos anos hoje, Dutti? Eu tenho 32 já, é, jogo desde os meus 7 anos de idade, futsal, eu ganhei as menores, federados menores no Mogi, depois eu fui pro ADASA no sub-20, aí depois no principal eu já fui pra Uimpro, depois Guará, Cruzeiro, Conectin, aí foi uma hora que eu falei, não, chega, não dá mais, oficial não tava dando mais. Não tava dando, né? Quando foi que você parou de jogar, assim, profissionalmente, que você ficou só no extra mesmo? Porque eu acredito que quando você tava jogando ali, você devia fazer paralelamente o extra e tudo mais, né? Sim, sim, eu jogava, jogava aqui no extra, o pessoal de Guarulhos, era mais pros times de Guarulhos, né? Mas aí em 2019, se eu não me engano, aconteceu umas coisas lá no interior onde eu tava, falei, não, tem que ir embora pra casa, vou buscar outro estilo de vida, aí apareceu a oportunidade lá de ir pro Fênix, aí depois do Fênix, tudo mudou, mudou minha vida. Aí surgiu o fenômeno do, cara, eu tava, quando você começou a jogar no extra, assim, eu não tava jogando na VARSA, né? Tava só acompanhando, só, né? E todo mundo já falava muito bem de você, porque você tem uma facilidade muito grande de trabalhar com os pés, né? Trabalhar com os pés, assim que eu falo, é de fazer o trabalho ofensivo, ajudar a equipe, isso é aquele desafogo lá atrás, né? Numa quadra 20x40, não que seja fácil, mas é um pouco mais tranquilo, né? Porque o espaço é maior, você tem uma condição melhor pra achar um passe, pra ter um desafogo, pra fazer uma superioridade ali em algum momento do jogo. Só que a gente, no extra, a gente joga em quadras muito pequenas, cara. E é impressionante, assim, a facilidade que você tem, é impressionante, assim, os recursos que você tem, e principalmente a coragem de arriscar um passe, assim, sabe? Pô, eu tô jogando assim, tem a bola que entra em mim, e eu vejo que o cara tá sozinho, assim, tá ligado? Só que, velho, no extra dificilmente dão falta, no extra se o pivô receber a bola mais ou menos, o beck chegar forte, vai deixar rolar, né? E eu sou goleiro, então eu quero evitar o gol. Quanto mais longe a bola estiver do gol, pra mim, é melhor. Mas você acha uns espaços, assim, cara, que é impressionante, cara. Impressionante. E, tipo, como é que foi esse trampo? Desde quando você sempre teve essa facilidade de fazer esse trabalho ofensivo? Como é que começou? E fala um pouco também dessa adaptação pro extra, pras quadras pequenas. É, foi assim, é... Eu... Quando eu voltei, em 2019, eu comecei a jogar campo, de volante. Meu Deus! Aí, tipo, tinha uma facilidade da passe, começou a ter mais tranquilidade, paciência, porque o campo é enorme, assim, tem essa... Aí foi criando algumas habilidades. Mas, no futsal, no começo, em 2019, lá no Fênix, que foi a Copa Pedreira lá, eu não usava tanto os pés, assim, tipo, eu ficava mais dentro do gol. Mesmo assim, ainda dava uma arriscada. Mas aí, com o tempo, foi perfeiçoando, perfeiçoando. Na quadra pequena, é bem mais difícil. Igual você falou, tem que ter coragem mesmo, algumas vezes. Porque o cara tá sozinho lá. Igual você falou, o juiz, a maioria das vezes, não dá falta no pivô. Ele dá falta do pivô que tá de costas no marcador que tá atrás ainda. E eu seleciono bem quem que eu vou tocar ali no meio também, viu? Tem que conhecer quem tá no seu time, pra poder ter uma facilidade maior pra você dar o passe. Pra você poder se... Se ficar tranquilo. Ficar tranquilo pra poder conseguir sair. Né, isso é verdade mesmo, né? Porque, dependendo de quem tá ali também, a gente nem arrisca, né, velho? A gente sabe, tem uns caras aí que se sentiu contatinho, já solta, já... E também depende do beck que tá marcando também, né, velho? Isso, tudo isso. Teve um ano, acho que foi 2021, antes da pandemia. Assim que começou a pandemia, eu machuquei a coxa direita, deu grau 3 no reto femoral. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a só usar a esquerda, só a esquerda. E é por isso que os caras falam agora que eu só faço gol de esquerda. É porque, naquela época, eu só tive, tipo... Eu usava praticamente a esquerda pra tudo. Aí, agora, vai aperfeiçoando, trabalhando isso direto nos treinos. E vai melhorando com o tempo. Por conta de uma limitação sua, física, vamos dizer assim, você foi aperfeiçoando e agora você tá bem com as duas, incrementou o jogo. E aí, é o terror pra nós, adversário. É, ajuda pra caramba, pô. Eu gosto dessas... A quadra pequena é bom, o cara vir já tirar que nem louco. Que nem, tipo, falar assim, ah, goleiro é goleiro, não vai ter habilidade pra dar um passo. Aí, o cara vir tirando, você vai dar um passo de esquerda. É bem mais... Tipo, você já sai 4 pra 3. Não, é muito... E pra esquerda, ninguém imagina, né? Porque você acha uns passos, assim, que às vezes, até se um jogador de linha tivesse na sua posição, ele não conseguiria fazer. Né? Isso. Porque... Você não precisa ver a tabela. Você nem vira o corpo pra fazer. Você só já dá o passo direto. Já pega o carinha achando que você vai puxar pra direita, ou vai tentar virar o passo pra direita. Você não precisa nem virar o corpo. Aí, ajudou bastante. E com esses... Esses... Passes, essas... Mais tranquilidade pra poder atacar. Aí que foi destacando em outras equipes, indo pra melhores, tal. E agora, vamos continuar treinando, trabalhando. Pessoal, acho que é fácil, que é só ir lá jogar. Não é, não é, não. Não. Não é você aí, direto. Direto aí. Você chega 4 horas da manhã, 6, você já tá treinando. Tipo, é um espelho pra mim, às vezes. Não, eu gosto de treinar. Que isso, cara. Sei que hoje é espelho pra muitos mercados. É espelho pra mim, espelho pra muita gente que acompanha aí. Porque você tá fazendo uma carreira do extra. Eu falo hoje que o extra virou profissão, né? Hoje o extra não é mais um complemento de renda, né? Principalmente no futsal. Se deixar, tem jogo todos os dias. Todos os dias a gente tem um joguinho pra jogar, tem um joguinho pra fazer. Uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. Trazer um dinheirinho pra casa. Poder guardar pra montar alguma coisinha no futuro. E tudo mais. Que a gente sabe que acaba, né? A gente trampa aqui, tudo mais. E a gente sabe que acaba. E hoje o extra virou uma profissão. E você falou que você optou em ir pro extra, né? Aqui no vestiário, com a grande maioria das pessoas que a gente conversa. E eu sou um caso desse também. Eu tive muitos problemas. Muitos problemas não, mas problemas pontuais, assim, muito pesados de atraso de salário. Até pra fora, assim, tipo, cheguei a perder, velho, dinheiro. E os caras não pagaram. E, tipo, o time acabou. Não teve nem como entrar na justiça pra tentar criar alguma coisa daquilo que era direito meu. Daquilo que eu trabalhei. E no extra, querendo ou não, além da gente ter a nossa vida livre. Além da gente ser dono da gente. Se a gente tiver um aniversário, a gente vai. Se a gente tiver uma festa de casamento de algum amigo, a gente vai. A gente não tem aquela responsabilidade que a gente tem no clube. Hoje o extra tá pagando bem. Hoje você consegue ter uma grana legal no extra. E muitas vezes ganhar até mais do que, não vamos generalizar, mas alguns atletas, assim, que jogam uma liga nacional, assim, né? E o que foi que aconteceu com você? Que você tava no interior, que você falou assim, decidiu, vou voltar pro extra. E hoje, se tivesse uma proposta pra você voltar, você voltaria. Como é que tá o doente hoje? Não, esse ano eu já tive proposta, mas não tem como. É muita diferença. E sem contar o que eu vivi no passado, né? Negócio de, sei lá, até hoje tem um clube aí, não vou citar o nome, né? Que me deve, mas caducou, né? Passou de cinco anos, já era. Já. Nunca mais vai achar. Aí o que fez mais eu querer vir embora foi ficar sozinho no lugar. Tipo, eu queria tá com minha família, sou muito família. E, tipo, tinha final de semana que eu queria vir embora e não podia. Por quê? Ou porque tava alguma coisa atrasado, ou no último ano que eu joguei, eu não só jogava. Eu jogava e trabalhava. Aí, às vezes... Porque você já tava recebendo no clube, você já trampava pra poder fazer um dinheirinho ali, poder pegar suas coisas e tudo mais. Isso, exatamente. Você começar a construir sua vida, né? Tipo, porque até ali não tava do jeito que a gente queria. Aí, como trabalhava de sábado, pra você vir pra cá, quatro horas de viagem, pra depois voltar já no domingo pra trabalhar na segunda, era complicado. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais, falei, eu vou embora. Tanto que quando eu vim, eu não vim pensando no Extra. O Extra foi um acaso que aconteceu aqui em Arujá, que já já eu te conto. E eu vim pra trabalhar em Arujá, Guarulhos, sabe? Onde for. Você veio e, tipo, mano, falou assim, velho, deu pra mim, larguei a bola, um abraço. Isso, isso. Aí eu vim... Dá uma respirada, tá com a família. Exatamente. Tanto que eu fiquei trabalhando... Acho que foi seis meses num shopping que tem aqui perto, de operador de caixa. Aí, esses seis meses, foi o pior seis meses da minha vida. Não é que o trabalho esteja ruim, mas shopping é de domingo a domingo. É a mesma coisa que tá longe. Não muda quase nada, sabe? Mas recebia, né, de rodante? Mas recebia em dia. Isso era vantagem. Mas longe, às vezes, atrasava. Lá nesse último clube, eu não tive esse problema, graças a Deus. Mas aí, quando eu vim, comecei a jogar em Arujá, em Guarulhos. Aí, lembro como se fosse hoje. Teve um jogo aqui, uma final em Arujá. Fortaleza versus Talentos, do Itaim. Tava lá. Certo. Caio, Renan, Mumu, Lucas. A galera toda. Tipo, tem que ver. Isso. O cara do Itaim tava tudo lá. Foi 0x0 o jogo. 0x0. E aí, foi pros pênaltis. Eu peguei três. Acabou o jogo, o Caio vim falar comigo. Ô, tão precisando de um goleiro lá no Fênix. Vamos lá. Eu já tava acertado pro Lagoa. Mas você já conhecia eles ou não? Não, já conheci. Eles me conheciam. Eu conhecia eles também dos extras anteriores. Jogo de esquadrilha, a gente jogou junto. Joguei com uns caras legais aí, já. Principalmente nos esquadrilha. Vinha bastante gente pra lá, né? Aí, no... Aqui, no jogo, o Caio me chamou. Tanto que eu tava acertado pro Lagoa. Deu um rebolo isso assim, mas só falei... Não tem como. Parecia que tava sentindo, né? Vou pro Fênix. Aí, eu fui pro Fênix. E foi, acho que, o melhor campeonato meu da vida. Foi sete jogos. Seis foram nos pênaltis. E os seis, eu pegava pelo menos dois pênaltis. E o pênalti pro goleiro é fundamental. Ainda mais pro goleiro do extra. Porque todo jogo do extra, se empatar, é pênalti. Não tem empate. É tudo eliminatório a dupla ou eliminatório. Então, tipo, o goleiro, querendo ou não, se ele não pegar pênalti, ele tem que aprender a pegar, velho. Porque, senão, o time vai ter que ter um goleiro ali que entre só pros pênaltis, assim, né? E, às vezes, tem time que não quer investir, né? Em dois goleiros e tudo mais. E aí, ele pode começar a perder espaço, né? Pô, o cara não pega o pênalti. Aquela coisa toda, aquela conversinha toda que tem, né? Não acerta um lado. Nossa, isso é bem assim mesmo que as pessoas falam. Se você tem uma época... Sempre tem uma época que a gente não acerta nem o lado, né? É normal. É. Todo goleiro. Aí, o pessoal já começa a comentar. Caramba, quando você vai voltar a ser aquele cara que pegava todos os pênaltis? É, que saudade deve ser que você pegava um pênalti. É. Do mesmo jeito que a gente estuda os caras batendo, os caras certezas que estudam a gente pegando. Fala assim, ah, o cara só vai no cruzado, o cara vai só no aberto, o cara fica mais no meio, o cara espera. Os caras estudam também. Não é assim tão fácil, né? Aí, voltando lá. Voltando de... Jogando lá no Fênix, aí esse campeonato aí a gente foi campeão, né? Aí, de lá, já foi viradouro. Aí, viradouro foi pra todo canto aí. E hoje em dia, tamo aí. Hoje em dia, eu tô jogando menos, sabia? Por incrível que pareça. Mas é por escolher a minha. Mas é melhor, Dote. Mas é melhor, cara. Eu penso assim também, eu prefiro jogar menos, eu prefiro jogar os campeonatos mais fortes, escolher os times ali, porque senão você também toda hora fica na Berlinda, mano. Toda hora fica ali sendo colocado à prova e o cara, a partir do momento que ele faz investimento em você, ele quer o quê? Ele quer resultado, ele quer retorno, né? Tem aquele vídeo lá do... Vamos dar um exemplo, assim. Tem aquele vídeo lá do Dote no Vars Interativa que o Dote fechou o gol, fez gol, pegou pênalti, fez chover, velho. Aí, o cara te contrata achando que você vai render aquilo ali todo jogo, mano. Mas não é assim, porque você jogou ontem, joga... Ninguém é uma máquina, tá ligado? E é viagem, é viagem muito desgastante. Você vai pro interior, volta. Vai pra Pernambuco, volta. Vai pra não sei aonde, Bahia, volta. Então, é muito desgastante. Então, é muito difícil você manter esse nível de atuação, assim, né? Então, eu também sou dessa escola que eu prefiro, às vezes, perder um pouco do que ficar se expondo demais, se desgastando demais. E valorizando também os nomes de time, né, velho? Porque o cara faz investimento, o cara te contrata, o cara espera que o teu melhor. Não adianta também ele querer contratar o Dote e levar o Zezinho, né? Ele contratou o Dote, ele quer o Dote, tá ligado? Sim, sim, exatamente. Então, é muito disso, assim, também, né, velho? E é legal quando a gente tem essa... A gente consegue conquistar, né, essa parada de poder escolher onde vai, escolher quando quer, né? E acho que o Viradouro também... Pra quem não sabe, o Viradouro é uma equipe do interior de São Paulo, né? Que contrata vários jogadores, né, do extra oficial e disputa a Liga Paulista e o Campeonato Paulista. É isso? Isso. Esse ano a gente não disputou o Campeonato Paulista. Você disputou a Copa Paulista? Discutou a Copa Paulista. É, Copa Paulista. É, Copa Paulista. Isso. Disputar a Copa Paulista joga alguns campeonatos, assim, vamos dizer, oficiais, né? Sim. E já tem muito jogo, né? Tem muito jogo, que você tem os jogos de campeonato. Então, hoje o Viradouro é querendo ou não um trampo, né? É uma grana ali que você tem no mês, que você sabe, pô, essa grana aqui é garantida. E aí... Isso, a ideia dá uma segurança também, né? Isso. Lá, acho que é um dos três anos, quatro anos aí que eu tô no Oeste. Quatro, não. Deve mentir. Três, cinco anos que eu tô aí no Oeste. É o melhor lugar que tem pra ir. Tipo, você... Às vezes, é mais de 30 jogos no ano. Esse ano vai dar 100 jogos no ano. Então, aí você multiplica isso aí vezes mil, que é o que o Douty pega por jogo lá, rapaziada. Olha a grana que esse cara tá ganhando no Oeste, irmão. Queria, viu? Vou dar o adentro lá pro prefeito. Fala, ô, prefeito, dá um aumento aí, porque... Mas não dá pra reclamar também, né, Douty? Não, não tem como reclamar não, moço. Lá é bom. O único problema é que, tipo, tem a opção de colocar os outros goleiros da cidade. Eles são ruins, são bons, mas o treinador opta por eu jogar. Então, praticamente, eu jogo os 100 jogos. Os caras de linha, ainda não. Dá pra dar uma revezada. Mas goleiro não tem como, né? Não, goleiro não tem como. Quanto mais você joga, melhor você fica, velho. É, isso aí. O nosso treino é jogar. Quem me falou isso, se eu não me engano, foi o Vagnão. O Vagnão que comentou comigo isso aí. A gente não consegue treinar muito, específico de goleiro, porque a gente tá treinando todos os jogos. Todo dia. Eu já cheguei a jogar, acho que em 2020, 2021. Joguei seis jogos num dia. Seis jogos num dia? Seis jogos. Tá certo, dois foi um tempo só. Mas foram seis jogos. Mas são seis jogos, não tem deslocamento, tem... Como é que foi isso? Isso aí é trocado. E hoje em dia é o dinheiro que, tipo, em dois jogos dá pra pegar. Um, às vezes. Até um jogo. Mas naquela época tava começando, não tava... E agora a gente vai aprendendo. Começa a valorizar a gente. Eu comecei a valorizar mais quando eu tive as duas lesões. Que foi do adutor e da coxa. Eu fiquei parado seis meses. Até que tava na pandemia, não tava até no jogo. Mas, se eu não me engano, dois ou três times só que me deram... Era uma força mesmo. Pra, tipo, ah, não. Vai lá, põe um dinheiro pra você tratar a física. Físio não é barato. Não é barato, né? É, e aí... O grande problema do extra é esse, né? Porque se você machucar, infelizmente, ninguém vai... A galera não tem compromisso com você, né? A galera não tem o... Um contrato, não tem nada assinado contigo, né? Então, você machucar, irmão. Recupera aí. Quando você estiver bem, a gente pega você de volta, né? Isso. É igual eu também falo pro pessoal lá, tipo... Você tá sendo chamado pro lugar, pras coisas, pra jogar no time, melhor do time. Mas é porque você tá fazendo por onde? A partir do momento que você não servir mais, não tiver... Tá certo em fase, né? Mas, vai, você tá um ano mal. Aí esquece o outro ano, ninguém vai te chamar pra aquela Copa, não. Não chama. Não vai te chamar, não vai te chamar, né? É, então. Por isso que a gente tem que se valorizar bastante agora, né? Exato. E tem que valorizar mesmo, velho. Tem que valorizar mesmo, ainda mais um goleiro igual você, que vem fazendo o que você tá fazendo, chegando na grande maioria dos campeonatos, chegando em finais. Eu falo assim, que o trabalho bem feito é o trabalho que chega em final. Você ganhar ou perder uma final, velho, aí é muito do jogo, é muito do dia, é muito do comprometimento da equipe, né? Às vezes a gente ficar na mão também de um juiz, é muita, muita coisa que acontece pra você ganhar ou perder uma final. Às vezes, velho, você enfrenta uma final, pega o cara, seu time amassa, só que aí o Douty tá lá do outro lado. Aí o Douty pega tudo, tá ligado? Aí vai fazer o quê, mano? E é uma final, só que você fez o trampo, tá ligado? Você chegou na final. Pra mim, isso é um trabalho concluído. A gente sabe que isso entra na história, quando a gente pega o troféu de campeão, coloca lá na sede do clube. Aí você entra na história, né? Sim. Mas não tem como desvalorizar o trabalho de uma equipe que chega numa final. Sim, com certeza. O principal é estar lá, estar na festa. Como os caras falaram, tem que estar na festa. Aí depois quem vai desfrutar a festa, tomar a gelada redonda, aí é um campeão, né? Mas tem que estar na festa. Quanto mais você estiver em finais, mais você vai aparecer, mais você vai ter a oportunidade, mais o pessoal vai te valorizar. Aí você valoriza, mais valorizado você fica, né, velho? E é muito legal isso que você tava falando, Douty. E é uma tecla, assim, que eu falo bastante com muitos amigos meus, principalmente no particular, assim, velho. Que a gente tem que se valorizar. Não adianta mais o cara ligar pra você, ô, vem aqui fazer um joguinho e tal, não sei o quê, vou, pô. Aí o cara começa a chorar, a chorar, a chorar. Você fala, pô, você não tá, você tá me... E às vezes os caras fazem você se sentir culpado, tá ligado? Aí você fala, cadamba, velho, tô na minha casa, mano. Você me liga, a gente tá negociando, né? Só que você quer ver o que é bom pra você. Tem que ser bom pros dois, né? Tem que ser legal pros dois, né, velho? Você não quer um cara feliz? Você não quer um cara disposto pra estar indo aí, defender tua equipe, defender as tuas cores, né, velho? Porque, querendo ou não, o extra... Eu penso assim, até falei com o Fabiano essa semana, né, no papo de gestão. É muito prestígio pra donos de equipe, pra quem investe. Porque não tem um retorno financeiro. Mas é muito prestígio, é muito legal o cara ter uma equipe campeã. É muito legal o cara tá sempre chegando nas finais, né, velho? O nome desse cara vai ser evidenciado. Às vezes esse cara tem uma empresa, a empresa dele também vai ter um... Um marketing legal ali, vai ser lembrada, enfim. Abre portas pra esse cara, abre portas pra ele. Mas o principal é o prestígio, né? Aí o cara, pô, tem o cara lá que é o Dutti, que é o cara que tá fazendo chover em São Paulo. O cara tá fazendo o final, o cara tá ganhando isso desde 2019, né? Não é, tipo assim, que você surgiu, chegou no teu auge, depois nunca mais ninguém ouviu falar. Não, velho, você vem fazendo o final. A mesma coisa que você é com o Vagnão, com o Fernandão, tá ligado? Então tem que respeitar, tá ligado? Tem que respeitar. Aí o cara vira e fala assim, pô, mas o outro ali tá aceitando vir por tanto. Então, cara, leva o outro, velho. Leva ele, leva ele, velho. Exatamente. Eu tô assim também agora, tipo... Eu aprendi muito com uma pessoa esse negócio de negociar, que foi com o Negão. Sim. O Negão, o Elieldo. O Elieldo, ele vai matar, falando do Elieldo, né? Mas beleza. Então, ele, tipo... Eu via ele negociando, ele começava a conversar comigo, porque ele morou um tempo aqui em casa, né? Quando ele teve a lesão. Sim. Aí, a gente começou a conversar sobre isso, pra gente poder se valorizar um pouco mais. E ele sempre me fala, cara, em qualquer time que você for, você tem que pelo menos receber... Tem que ser quase o teto. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, o quanto tá bom pra mim? Isso dá pra eu ir? Falei, dá. Então, esse valor chega. Se você chegar nesse valor, eu vou. Se não, esquece. Eu vou ficar em casa, descansando. Mil vezes você descansar e pensar no outro jogo, que você vai receber bem do que você ir lá, e na má vontade, e falar, caramba, podia ter pedido mais, podia ter não sei o quê. Aí não compensa. Aí ele que me ensinou essas coisas. E ele tá certo, velho. O Negão tá certo, porque o Negão, pô, é um cara... Eu enfrentei ele semana passada duas vezes, né? Desfrentei ele na Consagrados, e depois joguei contra ele no Cruzeirão. Ganhei uma e perdi outra. Velho, ele joga quase os 40 minutos, ele não toca pra trás, é só passe pra frente. Ele pega a bola, ele enfrenta o cara, aí ele põe o pé na bola, aí ele divide, tá ligado? Você vai puxar, assim, ele foi campeão agora lá no Garapa, ele fez três gols na final. Ele gosta de fazer gol na final. Ele gosta de fazer gol. Então, tipo assim, o cara tem que se valorizar. E isso aí não é pra gerar um ciúmes, não é pra gerar qualquer coisa do tipo. É pra galera ver que, tipo, velho, você tem que se valorizar mesmo, cara. Se você tá fazendo por onde, se você tá resolvendo o jogo, se você tá ajudando a sua equipe, você tem que se valorizar. E o que tem que acontecer, né, de uma vez por todas, é que esse cara que tá sendo valorizado e o cara que tá ali, que tá abaixo dele, não é que ele tem que olhar pra esse cara, assim, com, né, com nariz torto e tudo mais. Ele tem que treinar e fazer por onde pra chegar no patamar desse cara pra eles poderem ganhar igual, velho, né? Acho que esse é o grande X da questão. Acho que essa é a chave que tem que trocar, principalmente na gente. Exatamente. Principalmente a gente do extra, né, porque a gente tem alguns que não vivem só disso, mas pelo menos quem tá em viradouro só vive disso. Tirando o Leandrinho pequeno lá, que ele trabalha também, mas o resto praticamente vive disso. Então tem que buscar sempre alternativas pra poder não ter lesão, pra não, como que eu vou falar, não precisar faltar em jogo, não ficar doente, essas coisas. Você tem que sempre se preocupar com o seu corpo, que até é a sua ferramenta. Sim, Douti. Eu acredito, né, que a gente tem que começar a olhar pra essas pessoas que estão em destaque. Isso foi o que eu fiz a minha vida inteira, cara. Eu joguei com os melhores nomes, assim, do futsal. E isso eu fiz a vida inteira. Eu nunca tive inveja de ninguém. Eu sempre tive admiração. Eu sempre tentei aprender. Eu sempre olhava e falava assim, cara, eu quero chegar onde esse cara chegou, eu quero chegar no patamar dele, eu quero poder barganhar da mesma maneira que ele barganha. Quando eu vejo o Negão, quando eu vejo você, quando eu vejo o Daza, quando eu vejo qualquer outro atleta, qualquer outro jogador, né, eu tô trazendo pra realidade do extra, se dando bem, ganhando bem, conseguindo comprar suas coisinhas, né, se vestindo bem, né, tendo seu carrinho, dando entrada no seu apartamento. Eu não tenho inveja nem, eu sinto, eu fico feliz, né, Fico feliz, porque que legal, velho, que legal o extra proporcionar isso. Que bacana as coisas. Antigamente não tinha isso, né, não conseguia proporcionar tudo. Não conseguia, e hoje tá conseguindo. Praticamente uma profissão. E hoje tá conseguindo, então, tipo assim, velho, a gente tem que parar um pouco com essa parada da inveja, e a gente tem que olhar com uma admiração, a gente tem que olhar isso aqui como espelho, tá ligado? A gente tem que olhar, a gente tem que olhar pro amiguinho e ficar feliz com as conquistas dele, tá ligado? E batalhar pela nossa, batalhar pela nossa, tá ligado? Porque não é fácil, velho, não é fácil, o negão, eu acho que ele joga quase todo dia, mano, mas não é fácil, não é fácil, mano, o cara é um armário, o cara, mano, é forte, o cara treina, o cara, né, faz o que faz, então, tipo, ele não chegou lá à toa. Exatamente. Ele não teve base. Duas cirurgias também, né? Duas cirurgias, ele não teve base, velho, ele foi conquistando isso aí de pouquinho em pouquinho, degrau em degrau, né, velho, então, acho que a gente tem que valorizar, acho que a gente tem que ficar feliz com isso, e a gente tem que fazer com que, hoje estamos falando do extra, mas é o futsal, cresça, porque hoje o futsal é um, uma vitrine de emprego pra muita gente, cara. Sim, com certeza, é assim, é, então, é sempre que eu falo isso, né, pra gente buscar sempre melhorias pra gente, não só fisicamente, na cabeça também, porque a gente, tipo, antes de final, finais, eu, por exemplo, meu, eu, eu mesmo, eu começo a ver alguns vídeos, tipo, de jogos bons que eu fiz, pra, tipo, ganhar uma confiança maior. Ventalizar. Isso, teve uma época que eu tava fazendo meio que terapia, porque... Importantíssimo, velho, fiz a minha vida em... Eu tava fazendo muita, antes de jogo, ansiedade, antes de jogo, antes de decisão, e isso tava me atrapalhando, me incomodando, bastante. Aí eu comecei a fazer, melhorou, aí agora, eu pôr esse negócio dos vídeos, que tá me ajudando bastante. E como é sua rotina pra um jogo, o Dutmo? Você vai jogar uma final, como é tua rotina? Você tem uma final domingo, vai. Como é que é tua rotina a partir de sexta-feira? A partir, ó, sábado, esquece bebida, não tem como. Eu fiz uma vez, o mestre, o cara me xingou, o Daniel me xingou até hoje, por causa dessa final, que foi da São Jorge. Eu fui dormir, era cinco horas da manhã, de sábado pra domingo, e fui jogar quatro horas da tarde. Eu tava ruim, ruim ainda. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Depois eu me culpei, muita coisa ainda. Aí... Mas aprendeu, né, irmão? Isso, isso, a gente aprende com os erros, né? Aí eu, hoje em dia, eu não bebo antes de um dia antes, não... Se eu for beber alguma coisinha, tipo, de tarde, pra dormir, tem que dormir. Se você conseguir dormir a noite toda, uma final, por exemplo, você consegue se dedicar melhor. Outra coisa que eu faço, normalmente é dois, três jogos no domingo. Se for a final, é só na final que eu vou. Eu não jogo outro jogo antes. porque, por mais que você fique mais aquecido, mas assim, pode acontecer vários fatores. Ainda mais pra você, que todo time que você joga, você tem essa responsabilidade ofensiva, vamos dizer assim, tão desgaste, pra você é muito maior, né? Isso, com certeza. Parece que é automático do pessoal que tá jogando comigo. Pode ser aqui em Arujá. Aqui em Arujá, igual eu, às vezes, brinco lá com o time do meu irmão, aqui no só site. É o tempo todo eles tocando a bola pra mim, porque eles me conhecem. Tipo, toca pro goleiro, vai, sai, cinco contra quatro. Sempre assim. Aí, acaba tendo um desgaste maior. E acho que é por isso que eu tenho tanta dor nos dois joelhos. Sim. E você se cuida, você treina, você faz treino específico de goleiro, como é que é? Como que você se cuida pro extra? Agora, acho que faz uns três meses, quatro meses já, eu treino lá no GKS com o Renan. Daniel, que é um parceiro lá no Itaim, né? Isso, lá no Itaim. Aí, eu treino, você não lembra, das sete da manhã às oito da manhã. Eu tenho que acordar cinco e quarenta aqui, sair daqui, é cinquenta e cinco minutos até lá, e treinar, depois voltar pra descansar um pouco. Duas vezes por semana, eu treino. Fortalecimento, eu dei uma diminuída agora, mas eu tava fazendo um fortalecimento direto lá na física, porque precisa, porque eu tenho contra uma lácia nos dois joelhos, às vezes tá grau um, às vezes tá grau quatro, aí depende do, da época, do número de jogos, e quantas vezes você bate o joelho no chão, que a gente bate pra caramba. Mesmo pra goleira. Depende de quantas finais, depende de quantas finais o dote tá chegando, né? Graças a Deus a gente tá chegando, né? Aí eu treino lá com o Renan, que dá um suporte tremendo. Ele puxa uns treinos bem legais, e agora eu tô também levando o meu irmão pra ir treinar, ele nunca gostou de bola. Goleiro também. Ele me viu agora, tipo, ano passado, não, ano passado não, faz uns quatro meses. Ah, o teu irmão tem quantos anos? Ele é novo, não é? Acho que eu vi um vídeo no Instagram. 14 anos, isso. E tem quase dois metros já. Vixe, vai cair, não vai jogar campo então, irmão. Vai salvar a família, vai tirar o dote do extra, papai. É, então. Depois eu levo ele pro campo, mas por enquanto ele vai lá no futsal mesmo. Até pra pegar... A base. Pegar uma base legal. Mas ele não tinha jeito nenhum, nenhum de ser goleiro. Mas do nada ele colocou na cabeça dele, ele falou, não, quero ser igual ao meu irmão. Que legal, velho. Isso é um negócio gratificante, sabe? Aí, ele... Você tem uma ideia? Ele me acorda, 10 pra 6. Não sou nem eu que acorda. Você já não precisa mais ir sozinho. Já tem uma amiga ali na carona, já vai trocando uma ideia. Isso. Ele coloca a busca dele. Não tem mais pra treinar, né? É pra você ter ideia. Eu chego, às vezes, de viagem, 4 horas da manhã, né? De virar duro. Ele me acorda e fala, vamos, vai. Eu falo, não, hoje não. Tô cansado. Eu vou ligar pro Renan, pra gente não ir. Aí ele fala, vamos, eu quero treinar. Aí eu vou por ele, você acredita? Não, lógico. Eu vou por ele, vou levar ele. Porque, tipo... Mesmo que eu passo a passar menos coisas lá. Qual o nome dele? Luiz. Luiz Emanuel. Vou mandar até um beijo pra ele, que certeza que ele vai assistir aí. Legal demais, Luiz Emanuel. Parabéns aí por tudo que você tá fazendo, velho. E vou torcer pra você, né? Pra você, pra tua carreira, pra tua continuidade. E se Deus quiser, vai seguir os passos do irmão aí. Vai dar tudo certo, velho. Que bacana, mano. Que da hora, velho. É, mal gostoso, mal gostoso. Gratificante. Aí eu treino e se preparo, o resto tá aí na cabeça, né? Aí você, com o seu pensamento positivo, por mais que você tenha dificuldades, você fala, não, eu consigo fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Você vai e consegue. Entendi, Doutinho. Legal demais, velho. Legal demais tudo que você tá falando. E você é uma referência pro teu irmão, né? É, a referência aí vem de casa, né? Ele olha pra você, tem você como referência e tal. Isso é, pô, demais. E o Doutinho? Quem são as referências do Doutinho? É, é... Você começou a jogar muito pequeno, né? Você começou a jogar com sete anos e tal. Então ali acho que você devia ter algumas referências, assim, de goleiros de campo. Não sei. Ao certo, né? Mas... Quem são as referências pro Doutinho? Quando o... Quem é que faz o Doutinho parar pra ligar a TV, pra assistir, pra acompanhar, né? Quem são esses caras que quando o Doutinho era moleque, ele falou assim, mano, olha esse cara jogando, velho. Quero ser profissional também, né? Quem que são esses caras? Cara, naquela época, é... Que... Dez, onze... Não, acho que tinha um pouquinho mais. Foi na época do... Principalmente por causa dos pés, Rogério Ceni. Certo. Ele era, tipo, uma referência, tipo, de... Falar, cara, o cara é foda com o pé, com a mão, com o todo. Aí depois... Costura, líder, é tudo, né, mano? Isso. Ele era tudo. Aí, levando pro futsal, aí já tem trabalho com o pé. Tiago, Guita, o Iguita. Sim. Maravilhoso. O cara... Iguita é um... Os três são muito... Os três são muito gente boa, tá? Muito gente boa os três, tá ligado? O Guita e o Tiago todo mundo conhece mais, né? Porque... Jogaram muito tempo aqui no Brasil, seleção brasileira e tudo mais. O são, velho... Putz... Eu não tenho palavras pra descrever. Qualquer coisa que eu falar do Guita aqui é pouco, tá ligado? Mas o Iguita é um brasileiro naturalizado. Casaco, ele já participou aqui do vestiário também. Pra quem não assistiu, entra aí, vai lá atrás. É imperdível a resenha com ele, né? E ele é um cara, mano, sangue bom demais, sangue bom demais, tá ligado? Mas é um... Espetacular, mano. Tá ligado? Muito bom. Aí nessa... Agora, mais pra frente aqui, trazendo pra cá, no extra tem... Você é o cara foda aqui, debaixo das tradas aí. E... Eu tô percebendo que você tá começando a... A usar um pouquinho mais o pé também, agora, viu? Tá arriscando mais um passo, e um negócio assim. Isso é bom. É porque eu tô te vendo, Dut. É porque eu tô te vendo, Dut. Vai, vamos, tem que evoluir sempre, né? Vai, tem que ser, velho. A gente sempre tem que tá tentando dar um passo à frente, tá ligado? Se a gente ficar... Se a gente ficar parado, vão atropelar nós, ainda mais essa molecada que tá vindo, tá ligado? A molecada que tá vindo, eles já jogam com os pés desde pequeno, trabalho coletivo ali, tudo mais, né? Então, se a gente ficar sentado em cima daquilo que a gente fez, vão engolir nós, irmão. Então, é isso que eu falo, velho. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver energia, enquanto o papai do céu me der saúde, eu vou estar sempre tentando sair da minha zona de conforto e buscando melhorar meu jogo, tá ligado? Eu acho que esse é o barato, tá ligado? E eu tô curtindo, velho, dar umas arriscadas ali também. É bom, né? É bom dar uma adrenalina maior. Aí os caras do oeste agora mesmo. Eu me espelho mais neles do que no oficial, porque, tipo, é como eu vivo no oeste, acabo que, tipo, pego mais espelho do do Vagnão. Fernandão, que é um líder nato, o Greuto, o Thiago, o Thiago do WB agora, que joga no zero. Ele tá... Thiago Bunda, velho. Thiago Bunda, mano. O único problema dele é o Bunda, velho. Eu tava falando com o Negão, eu falei, Negão, você que é amigo dele, você que joga com ele, ele tem que tirar esse Bunda do nome, velho. Não pode um goleiro ser Thiago Bunda, caralho. Ele não consegue mudar. Tá pegando o Bunda. Não, não dá, não dá. Ele tá numa facilidade da passe também, né? Nossa, eu falei, caramba, é de direita, esquerda. E aí, no último, acho que foi no jogo lá no CDC no Leste, na Copa Madruga. Ele deu até a trançada lá, moço. Deu a trançada? Ele trançou, quase fez gol. O Ricardinho pegou lá, salvou. E ele dá, e o chute dele é uma potência, né, mano? Ele pega lá de trás a bola vem forte, reta, seca, tá ligado? Se tiver um monte de gente na frente, é difícil. Tipo, se você não estiver bem atento, você não dá tempo de pegar. É o meu espelho, esses caras aí agora. Porque é do oeste, entendeu? E eu vivo isso. É, lógico. Hoje tem muita gente que acompanha muito mais o extra até do que... O oficial parece que tá muito longe do público, né? Eu acho que o oficial tem que estar um pouco mais próximo do público, né? Trabalhar mais a mídia, enfim. Isso já é uma outra conversa. Eu conversei aqui com o Igor Rezende. Não sei se você conhece o Igor, ele é de Guarulhos. Ele é um goleiro que é do YouTube. Ele faz Brasil Kicker, foi campeão da Copa Desimpedidos, enfim. Eu conversei com ele aqui e tal. É um cara muito grande nas redes sociais. E ele treina também, né? Enfim. E aí eu perguntei pra ele como que ele tá vendo hoje o futsal e tal. E ele falou assim, careca, eu hoje conheço mais a galera do Extra, a galera da Várzia, do que a galera que tá jogando no Profil. Hoje no Profil eu não conheço muita gente, quase ninguém. Só que na Várzia eu conheço muita gente. O Lucaneta começou a fazer agora a Copa Consagrados, né? Pô, uma divulgação legal. Você vê ali os jogos com 5, 7 mil visualizações no YouTube. E um trabalho com duas, três câmeras ali. Trabalho de quadra, do PAP. Durante as semanas os caras ativam pra caramba a Copa, com o Instagram, tudo que viraliza e tudo mais, né? E ele falou isso, cara. Tem até um caso que do Luizão a gente foi fazer um jogo do Ader Lima no final do ano. Lá na quadra do Batalha. E ali tinham vários atletas, jogadores de Liga Nacional. Tinham, acho que, três jogadores ali que tinham acabado de ser campeões da Liga pelo Corinthians e tudo mais. Jogador convocado pela seleção brasileira. A molecada entrava na quadra e pedia pra tirar foto pro Luizão. Pedia pra tirar foto pro Luizão. Tá ligado? E os caras ali não conhecem, mano. Tá muito longe essa galera, né? Então, hoje, a galera do Extra tá muito próximo, né? Do público, dessa galera do Estado. Enfim, e a molecada tá no Instagram hoje. Exatamente. E tem que planejar os caras, né? Mais ao vivo lá, que faz o... Os caras novos que tão aparecendo agora, fazendo gravações. Todos eles, velho. Um trabalho que começou lá atrás com o Fundo Salmador. Um trabalho que começou lá atrás com o Fundo Salmador. Aí veio vindo mó galera, vários ao vivo, vários interativos, um, dois, três. Play TV. Play TV, o Pai. Tem vários e vários caras assim que tão fazendo um trabalho... E tão fazendo um trabalho excepcional, né? Porque não é só pra eles. Parece a gente também. Tem cara de lá de Natal assistindo a gente jogar no final de semana. E nos contratam por conta desses vídeos. Até de fora do Brasil tão assistindo. Até de fora tão assistindo. E nos contratam pra gente jogar por conta desse trabalho deles, né? Então, tipo assim, a gente vê o quanto que tá movimentando, o quanto de empregos que tá gerando. Você mesmo, por ser hoje um atleta que joga o extraoficial, você tem o Renan Candaceiro que é um professor, que é um treinador de goleiro, que você tá lá gerando emprego pra ele, gerando renda pra ele. Você tem o fisioterapeuta de Arujá, que você tá indo na clínica dele gerando renda pra ele. Então, tipo assim, hoje o extra tá movimentando muito, 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 né, velho? E a galera tá começando a entender o tamanho do extra. A galera tá começando a entender o tamanho da VARZ, assim, né? E como esse público consome, como esse público compra, como esse público paga, né? E a partir daí vai gerar um... eu tô vendo marcas se aproximarem, né? O Fabiano colocou a Diadora na primeira de maio, agora acho que a Kelmy tá com ele no CDM, né? A pênalti tava junto do... da... qual o nome do campeonato que a gente ganhou com o Biqueira lá, da Zona Livre. Da Zona Livre. Então, tipo assim, você começa a ver marcas se aproximando da VARZ. É um público muito consumidor, velho. Sim, exatamente. Agora, tem bastante marcas tanto pra goleiro como pro campeonato. E isso é bom pra nós, bom pra eles, bom pra todo mundo que tá envolvido. Principalmente, também, os donos de time. Igual você falou naquela hora, prestígio. Eles estão tendo prestigiados tanto pelo campeonato como pelas marcas. E a marca dele do clube dele tá aparecendo mais também, né, velho? Sim, com certeza. Com certeza. Tá aparecendo mais, né, velho? Tem cara que manda mensagem que, cara, eu quero uma camiseta tua do Biqueira, eu quero comprar a camiseta do Biqueira e tal, não sei o que, como é que eu faço? Então, tipo assim, galera que nem é de São Paulo, galera fora de São Paulo, recebe um monte de mensagem, né, falando sobre isso e tal. Então, é uma parada que os organizadores já estão abrindo os olhos as marcas já estão começando a abrir os olhos pra Vars, pro Extra, pro Amador, porque, tipo, velho, tá crescendo muito, tá crescendo muito, tá crescendo muito. Isso aí, querendo ou não, é bom pro futsal, é bom pra cena do futsal, né, a gente não vê mais brigas hoje em dia, pode que tenha discussão, tenha negócio ali, tenha negócio acolá, mas isso tem em qualquer lugar, velho, isso tem no profissional, isso tem no futebol de campo, com toda a sua estrutura, com toda a sua organização, isso tem em qualquer lugar, mas no Extra de um rio bastante também isso. É, Dino, eu acho que hoje em dia as pessoas, os times estão se respeitando mais, por mais que tenha algum atritozinho ali, depois senta, conversa, posta alguma coisa pra poder, tipo, dar uma amenizada na discussão, e o pessoal começa a se respeitar um pouco mais, né, porque é bom, é bom pro campeonato, é bom pro futsal, e aí a gente só vai, só tem a subir, né, subir de nível. Só tem a subir de nível, é legal demais, Douty. E como é que o Douty se vê daqui a um tempo, Douty a gente tá com 32 anos, morando lá no Jato, como é que você se vê daqui a um tempo, Douty, além do da Vars, além do Extra, você tem uma profissão, você chegou a estudar, se formou, o que você pensa assim pra frente, de futuro? Eu estudei bastante, mas só, tipo, como eu ficava mudando de cidade, ficava mudando de grade e tal, acabou que eu não concluí a faculdade que eu tava fazendo, que era educação física, mas eu pretendo jogar até quando aguentar, né, com certeza. Eu comecei, tipo, como o meu irmão tá treinando lá comigo, de vez em quando eu pego ele aqui pra começar a dar uns treinos, aí eu tô tentando entrar nesse meio de treinado de goleiro, quando daqui a um tempo, que eu diminuí mais o número de jogos, fazer uma faculdade pra poder terminar, né, a faculdade pra poder... Hoje tem a distância, né, Dut? Hoje é tudo, fica até mais fácil, né? Sim, sim. Só é complicado por causa de muita viagem, então, você tá dirigindo, não tem como você fazer as coisas, né? Mas, se eu, caso, eu conseguir diminuir um pouco mais, aí eu já consigo voltar, terminar isso, que deve faltar dois anos agora, deve faltar um pouco mais, começar do zero, né? Mas, minha intuição é de, minha intenção é de seguir esse passo aí de educador físico, treinador, e nesse meio aí, nesse sentido. Não sei daqui quantos anos, né? Mas, minha meta é essa daí. Então, legal demais, Dut. Legal demais, velho. E, Dut, estamos chegando no final aqui, irmão. Cara, que pessoa maravilhosa que é você, vai. Que história da hora sua. A gente vê que hoje você tá, onde você tá, não é à toa, né? Não é à toa. Você não caiu de paraquedas lá, você é um cara que se cuida, você é um cara de gente boa, você é um cara que vem trabalhando, vem se esforçando, vem se dedicando, e por isso que você tá colhendo todos os frutos que a vida tá te entregando agora, né? Eu acho que foi um momento de labuta, foi um momento de suor, e agora você tá num momento desfrutando um pouco de tudo isso, né? Só que é desfrutando e trabalhando, é desfrutando e trabalhando, desfrutando e trabalhando. Não tem jeito. Cara, eu só tenho que agradecer, principalmente, cara, ó, te falar um negócio, já fui convidado para umas quatro, cinco lives aí. Eu não consigo, eu sou, eu sou muito tímido, eu tenho um problema, não é problema de falar, mas, tipo, é difícil eu conseguir conversar, assim, em chamada de vídeo. Pessoalmente eu converso, resenho pra caramba, mas... Nem percebi, acho que nem percebi por aqui, irmão. Na moral, foi tão natural, você trocou uma ideia, botou seus pontos tão claros, assim, que ficou imperceptível isso, velho. É, então, mas aí eu tenho que agradecer muito a você pela, pelo convite, por mostrar quem é o Dote hoje, o que que eu fiz para poder estar aqui, e Deus quiser aí progredir mais, ajudar mais pessoas que se espelham em a seguir essa linha, essa linha aí de treinar, de querer melhorar, e não só ficar na mesma em si. Tá certo, Dote, tá certo, irmão. Obrigado, mais uma vez, parabéns, né? E é isso, velho. Você que nos acompanha aqui, isso foi mais um Rebatida. Hoje falei com o Dote, o Douglas, lá de Arujá, multicampeão da Vars, é multicampeão do Extra, né? Nós somos um canal de futsal, e o nosso dever aqui é trazer tudo, tudo que abrange futsal, né? Não adianta a gente ficar olhando também só para quem está no topo da pirâmide, né, Dote? Não adianta a gente também a gente ficar trazendo só aqueles que, 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 que estão jogando na liga, assim, a gente tem que abrir para mais pessoas, a gente tem que abrir isso aí para todo mundo, porque o futsal, ele é gigantesco, né, irmão? Ele é gigantesco, né, velho? Então, Dote, obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez eu peço se inscreva no canal, segue nossa página no Instagram também, Investiário Live, que é muito importante ter vocês por perto, ter vocês com a gente. Fechou? Fechou. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Siga lá a página, siga lá o YouTube, como eu disse, clica no sininho lá para ver as notificações aí. Tamo junto. É nóis. É nóis. E dá um abraço no seu irmão aí. Tamo junto. Valeu. Pode deixar a mão e dá sim. Um abraço.